Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Galaxy Z Flip 5, a nova geração da família smartphones dobráveis da Samsung que mais fez sucesso, a família Z Flip vende muito, estamos aqui com a nova geração que traz mais empenho, câmeras com mais recursos e que principalmente se destaca por contar com essa tela de 3,4 polegadas que melhorou a usabilidade do aparelho, muitas coisas você consegue fazer diretamente aqui pela sua tela externa. Ele conta com chipset Snapdragon 8 Gen 2, traz 8GB de RAM, até 512GB de armazenamento, olha, o aparelho realmente está sensacional, mas ele não é perfeito, tem alguns problemas, algumas coisas que me incomodaram e eu vou falar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, só vou pedir para você clicar aqui no botão do like, no botão do gostei, para poder ajudar o BigGeeks a continuar crescendo, fazer com que esse vídeo se torne mais relevante, alcance mais pessoas e para você que ainda não é inscrito, fica o convite aqui para se inscrever e torne-se BigGeek você também. E olha, o Galaxy Z Flip 5 não está tão diferente assim no conceito em relação ao Z Flip 4. A grande novidade, a grande mudança está na sua tela externa e chama muita atenção. De 1,9 polegadas passamos para 3,4. Em números nem parece tanto assim, mas a diferença é notável, é visível e agora o aparelho está com uma usabilidade muito melhor. Tem muita coisa que você consegue fazer aqui pela sua tela externa. Mas vamos começar falando aqui do design, né? O aparelho continua com os mesmos 6,9 milímetros de espessura quando está aberto. Ele continua muito fino, mas não temos diferenças em relação ao Z Flip 4. Mas a grande mudança acontece quando ele está fechado. Isso porque não temos mais aquele gap, aquele vão, quando o aparelho fica fechado como acontecia com o Z Flip 4 e com as gerações anteriores. Agora o aparelho fica totalmente rente quando está fechado e também totalmente simétrico. Agora ele está mais fino quando está fechado, com 15,1 milímetros de espessura. Para efeito de comparação, o Z Flip 4 era mais fino nessa borda e mais espesso nessa borda. E ele começava em 15,9 milímetros e acabava em 17,1 milímetros. E ele também continua muito leve, traz apenas 187 gramas de peso e é exatamente o mesmo peso da geração anterior do Z Flip 4, são 187 gramas. O acabamento continua em vidro e também metal. Ele traz aqui nas bordas o arma ou alumínio, que é um metal mais resistente, o alumínio mais resistente. E a tampa traseira é feita em vidro. Uma mudança nessa geração é que ele voltou a trazer o acabamento brilhante, como acontecia com o Z Flip 3 e também com o primeiro Z Flip. O que não me agrada muito porque acaba sendo ímã para marcas de dedos. Preferia o vidro fosco, como acontecia com o Z Flip 4. Mas com cores mais claras, isso é mais difícil de acontecer. Reparem que essa versão aqui na cor creme, ela disfarça melhor as marcas de dedos, apesar do acabamento brilhante. Agora em relação à tela, não tem muito o que fazer. Quando o aparelho está com o display desligado, é muito fácil ele ficar cheio de marcas de dedos e elas ficarem bastante visíveis. E não importa a cor aqui do Z Flip 5, sempre vai ficar um pouquinho de marcas de dedos aqui na sua tela, no seu display. O aparelho tem proteção Gorilla Glass Victus 2, tanto no vidro aqui do display, quanto na sua tampa traseira. Uma mudança visual também está aqui na sua dobradiça, que está um pouquinho menor e também mais discreta em relação às gerações anteriores. Aqui nessa lateral nós temos a bandeja, mas ela traz apenas um slot para um único chip. Mas é possível utilizar dois SIM cards aqui no Z Flip 5, porém o segundo chip precisa ser no formato eSIM. Aqui na parte inferior nós podemos ver a entrada USB tipo C, que é no padrão 3.2 inclusive. Podemos ver aqui dois microfones, aliás, três microfones, né? Um na parte de baixo, outro na parte de cima e temos também os dois alto-falantes. Um deles fica aqui nessa região, enquanto que o outro fica aqui logo acima da tela, posicionado um pouquinho acima da câmera frontal. E aqui nessa outra lateral ficam os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais. E nessa geração você pode usá-lo, inclusive, com o aparelho fechado. Isso porque a sua tela externa traz acesso a vários aplicativos que você precisa acessar com o aparelho desbloqueado. Então, por isso, quando você tenta acessar a tela diretamente, depois de algum tempo ele fica bloqueado. Você precisa ou colocar a sua senha ou precisa usar o sensor digitais para poder fazer o desbloqueio. Também é possível utilizar o reconhecimento facial, mesmo com o aparelho desligado. Está aqui, mostra o cadeado abrindo, o efeito de cadeado abrindo, mostrando que agora você já tem acesso à tela. Então, você pode usar o desbloqueio facial ou o sensor digitais com o aparelho aberto ou fechado. Aqui, mostrando o sensor digitais aberto, ele é bastante rápido, porém você precisa esperar uns dois segundos cada vez que desliga o aparelho para que ele fique disponível. Ele não fica disponível na mesma hora, mas depois que passou esse tempo, você clica nele aqui e ele já faz o desbloqueio. Está bastante rápido o sensor digitais. E também dá para utilizar o desbloqueio facial com a tela aberta, com a tela interna aqui, a tela dobrável à mostra e, conforme vocês podem ver, ele é bastante rápido. Bom, e agora falando aqui das telas, a grande novidade é o seu display externo. Temos aqui uma tela Super AMOLED de 3,4 polegadas com resolução de 720 x 748 pixels e com um formato quase que quadrado. Reparem que ela é um pouquinho mais esticada aqui nessa região, quando eu coloco ele assim, ele fica um pouco mais alto, né? Deixa eu desbloquear aqui de novo para vocês poderem ver. Então, ela é uma tela um pouco mais alta e um pouco menos larga, mas é praticamente uma tela com o formato quadrado. Quando eu fiz o primeiro teste do Z Flip 5, lá na Coreia, me parecia que essa tela não tinha um brilho muito alto, mas, não sei se era um protótipo, o fato é que é uma tela bastante brilhante, aqui mostrando o brilho máximo para vocês terem uma ideia. Está aqui, realmente é uma tela com um excelente nível de brilho e também temos a tela interna, que é a tela dobrável e é uma tela Foldable Dynamic AMOLED 2X, sim, tem esse nome enorme. É uma tela com resolução Full HD+, 2640 x 1080 pixels, com taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao HDR10+, e com uma proporção bem diferente de 22 x 9, é uma tela extremamente esticada, de 1.200 nits passamos para 1.750 nits, o que vai melhorar a legibilidade sempre que você utilizar o aparelho debaixo do sol. E as bordas continuam praticamente as mesmas, são bordas bastante finas, temos aqui uma moldura de plástico envolvendo a tela para ajudar a protegê-la. Quando o aparelho está desligado, a gente consegue ver bem o vinco, está aqui mostrando para vocês, está aqui. E eu sempre falo que é um vinco que você percebe nos primeiros momentos, mas você se acostuma rapidamente. Tanto que a maioria das pessoas que usam um Galaxy Z Flip ou um Galaxy Fold ou qualquer tipo de smartphone dobrável não costumam ficar reclamando aqui da dobra, do vinco que fica na tela, porque realmente as pessoas costumam se acostumar muito rapidamente a isso. Bom, e o Galaxy Z Flip 5 já vem de fábrica com Android 13, vai receber 4 atualizações, então ele será atualizado para até o Android 17 e serão 5 anos de updates e segurança. E ele também vem com uma pequena atualização da interface One UI, a One UI 5.1.1. Bom, aqui nós temos basicamente a mesma experiência que a gente tem em outros smartphones da Samsung, então temos por exemplo o Painel Edge, que te dá atalhos para aplicativos e também a gaveta de aplicativos, que você pode acessar facilmente por aqui, e você também pode abrir aplicativos em tela dividida através do Painel Edge. E aqui você tem atalho fácil para tirar screenshot, para gravar vídeo da tela, para bússola, previsão do tempo, os principais contatos, e você pode baixar novos Painel Edge na Galaxy Store, que é a loja de aplicativos da Samsung. Então por lá você consegue até baixar outras funcionalidades. Também temos a opção de você colocar os aplicativos em exibição pop-up de várias formas, você pode fazer o gesto deslizando da borda para o centro, por exemplo, para colocar o aplicativo em janela flutuante, pode colocar vários aplicativos em janela flutuante simultaneamente. Da mesma forma você pode fazer o gesto deslizando os dois dedos de baixo para cima, para também ativar o modo de tela dividida. Então temos essa interface por gestos, você também pode ativar a exibição pop-up aqui diretamente da multitarefa, e também posso ativar o modo de tela dividida também por aqui. E aqui na tela dividida eu posso inverter a ordem, posso controlar o redimensionamento, legal que ele permite vários formatos aqui de redimensionamento, e também posso criar atalhos para você abrir os aplicativos diretamente no modo de tela dividida, tanto no Painel Edge quanto na tela inicial. E mesmo aqui na tela dividida eu posso a qualquer momento pegar o aplicativo, eu clico nessa barrinha que fica junto ao app, e aqui eu transformo o aplicativo em tela dividida em exibição pop-up. Então temos todas essas formas de interagir com os aplicativos, de poder aproveitar melhor essa tela de 6,7 polegadas aqui do Galaxy Flip 5. E agora eu estou com dois aplicativos em exibição pop-up, mas eu posso exibir vários aplicativos simultaneamente. Também temos aqui o atalho para você abrir o aplicativo de câmera dando dois toques no botão liga-desliga. Está aqui, você pode abrir a câmera e também alternar entre câmera frontal e câmera traseira. Então temos todos esses recursos que a gente encontra nos smartphones da Samsung, e também temos recursos que são exclusivos das telas dobráveis. Por exemplo, quando eu abro aqui o aplicativo de câmera e dobro o smartphone, ele vai jogar a visualização da câmera na parte de cima e os controles na parte de baixo. E um recurso que eu uso muito e já vi outras pessoas usando também, é que quando eu vou gravar vídeos, eu gosto de posicionar um aparelho assim, como se fosse uma filmadora. Fica bem firme na mão, muito fácil de usar e dá para você usar o Galaxy Flip 5 nessa forma. Quando você está no app de galeria e você dobra o smartphone, vai ficar um touchpad na parte de baixo para você alternar entre as fotos e também entre os vídeos. E você pode habilitar o painel flip para qualquer aplicativo. Em aplicativos que não trazem uma funcionalidade nativa, ele vai colocar o touchpad na tela e você também pode ajustar brilho, volume, tirar uma screenshot também. Mas claro que o principal destaque está aqui na sua tela externa, que traz vários widgets com funcionalidades muito boas, traz acesso também a alguns aplicativos. Então, por exemplo, aqui na tela externa, que tem 3,4 polegadas, temos uma tela grande aqui com esse formato diferente, né? Que parece uma pasta invertida do Windows, né? Esse formato de pasta, acho muito bonito aqui, porque chama a atenção e destaca o aparelho, né? Então, temos aqui essa tela inicial com os widgets, quando você clica e segura, dá para você alternar facilmente aqui entre outros visuais, né? Em outros widgets aqui de hora, de data, então aqui já temos um outro visual. Se eu deslizar de novo, eu já passo para um novo widget. E aqui eu estou com essa cor, mas eu posso personalizar a cor, posso personalizar o widget. Aqui com o aparelho aberto e nas configurações, eu clico em tela frontal, e por aqui eu consigo personalizar os widgets, eu posso fazer a troca, posso programar o limite de tempo que a tela vai ficar ligada, a tela secundária, você pode deixar até 30 segundos. Então, por aqui eu posso escolher quais widgets eu quero lá na tela inicial e também personalizar os aplicativos que estarão lá na tela. E quando eu deslizo para a esquerda ou para a direita, eu vou alternando entre outros widgets. E aqui eu tenho uma lista de aplicativos que eu posso abrir diretamente pela tela externa. Por exemplo, temos aqui o YouTube, por aqui eu posso assistir um vídeo, olha que legal. Está aqui, por exemplo, o vídeo do Z Fold 5, ele está exibindo aqui no formato total, 16x9, por isso fica um pouquinho de bordas, mas é possível até fazer um zoom. Só que nesse caso eu vou perder informação nas laterais, só que o vídeo vai ficar em tela cheia, olha que legal. Então dá para assistir vídeos aqui diretamente. Vou até aumentar o volume para vocês poderem ouvir. Aqui, consigo assistir o vídeo normalmente, usando aqui o YouTube, dá para responder comentários também. Ó, por exemplo, eu vou clicar aqui no comentário e vai abrir o teclado para eu poder digitar o teclado completo. E aqui eu consigo digitar até com bastante conforto. Aqui eu também tenho acesso ao WhatsApp, que é bem legal, posso ver as mensagens diretamente aqui, ó. Sem precisar abrir o smartphone, posso responder, conversar com as pessoas também. Tem aqui o aplicativo do Google Maps, que também está aberto, olha só. Então consigo navegar com o Google Maps diretamente pela tela externa, responder mensagens, tenho acesso também ao Netflix. E também temos aqui outros widgets, como chamadas, por exemplo, temos aqui cronômetro, alarme. Você pode habilitar ou desabilitar vários widgets, eles visualmente são muito bonitos, são interativos. Então gostei bastante aqui dos widgets. E quando você está na tela inicial, se você deslizar da esquerda para a direita, você acessa as notificações. Então você consegue visualizar todas as suas notificações e dá para você clicar nelas e ver os detalhes também, ó. Então você consegue visualizar as notificações sem precisar abrir o smartphone. Isso é muito legal, os widgets são muito bonitos. Tem vários widgets muito funcionais, como por exemplo aqui o de agenda. Então eu consigo interagir com esses widgets. E também temos aqui a previsão do tempo, com um visual bem legal, bem bacana. Você também pode mudar a ordem desses widgets. Bom, gostei muito disso aqui, mas traz um ponto negativo. Vocês viram que o acesso a aplicativos acaba sendo um pouquinho limitado. Ele tem widgets muito bons, mas acredito que a Samsung poderia ter trazido mais suporte a aplicativos. Seria interessante você poder configurar qualquer aplicativo para deixar aqui na tela inicial. Mas infelizmente esse acesso é limitado. Indo aqui nas configurações da tela frontal, tem um atalho aqui para aplicativos permitidos na tela frontal. E esse recurso está no Labs. O Labs é uma espécie de recursos de teste, recursos beta, digamos assim. Então não é um recurso ainda finalizado. Clicando aqui em aplicativos permitidos na tela frontal, todos inclusive estão habilitados. E aplicativos que são bastante interessantes, como o Telegram, por exemplo, não trazem suporte à tela frontal. O WhatsApp tem o suporte, mas um app importante como o Telegram infelizmente não traz suporte. Então ainda é bastante limitado o suporte a aplicativos tradicionais para serem utilizados na tela frontal. Todos que estão aqui são importantes, principalmente o WhatsApp, o Mapas, o YouTube também. Até Netflix é possível assistir diretamente pela tela externa, pela tela frontal. Mas eu gostaria de ver um suporte maior para mais aplicativos. Bom, e outro recurso interessante da tela externa é que obviamente dá para você fazer selfies utilizando aqui a tela externa como visualização, como prévia. Ó, você clica duas vezes aqui no botão Ligas e Liga e você vai abrir o aplicativo de câmera. Você pode usá-lo tanto para fotos quanto para vídeos. Olha que legal. Então tem a opção aqui de fotos, de vídeos. Dá para você tirar a foto ou gravar o vídeo simplesmente clicando na tela. Eu particularmente desabilitei essa opção, prefiro clicar no botão para poder iniciar a gravação ou tirar a foto. Então ele te dá a opção de colocar um botão ou você clica na tela para poder iniciar o vídeo ou a foto. Temos uma setinha no canto que te dá acesso às configurações da câmera. E você pode utilizar tanto a câmera principal quanto a lente ultra-wide. Para isso basta fazer o zoom abrindo ou fechando aqui. Por exemplo, agora eu estou com a lente ultra-wide. Então eu consigo ter a qualidade máxima de gravação, posso ter a melhor qualidade de fotos para selfies utilizando o conjunto de câmeras traseiras. Eu posso usar tanto o aparelho assim quanto assim também eu consigo utilizar os dois modos. Posso fazer fotos e vídeos no modo retrato ou no modo paisagem também. E tudo isso em um smartphone com uma excelente velocidade porque temos aqui o chipset Snapdragon 8G2 for Galaxy, que é o mesmo que equipa a família Galaxy S23. Nessa geração tivemos um upgrade não só no chipset, que também traz a GPU Adreno 740, mas também na memória RAM e no armazenamento. A memória RAM passou do padrão LPDDR5 para o padrão LPDDR5X. O armazenamento pulou do FS 3.1 para o FS 4.0. Então em armazenamento, RAM e poder de processamento, o Galaxy Z Flip 5 está mais rápido do que o Z Flip 4. Temos aqui 8 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento. Ele conta com Wi-Fi 6E, traz NFC, vem com Bluetooth 5.3, áudio estéreo e a sua porta USB tipo C é no padrão 3.2. Olha, são configurações incríveis, o que me faz pensar porque a Samsung não implementou o recurso DeX, que é a interface de desktop que existem na maioria dos smartphones premium da Samsung, o que faria com que você pudesse usar o Z Flip 5 como se fosse um computador. E agora vamos falar do ponto onde o Galaxy Z Flip 5 menos evoluiu, que é a sua bateria. Temos aqui os mesmos 3.700 mAh da geração passada. Ele traz suporte a carregadores de 25W e ele conta com carregamento sem fio de 15W e carregamento reverso sem fio de até 4.5W. Mas não tem como fazer milagre aqui o Z Flip 5 com apenas 3.700 mAh. É a mesma capacidade da geração anterior, ele está um pouquinho melhor, mas a diferença não é tão grande assim. Acredito que esse aqui seja um smartphone que ainda não vai trazer uma bateria que dura o dia inteiro. Com brilho da tela em 120 lux, o Galaxy Flip 5 gastou 4% de bateria durante uma hora de ligação, enormes 11% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, um consumo muito alto, 3% gravando vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 8%. Aqui foi o único consumo onde ele ficou com uma média boa. Mas temos aqui a tela externa, a tela de 3,4 polegadas que consome menos energia, mas usando ela com mais frequência ou de uma forma mesclada, acredito que a autonomia vai ser melhor. E sim, de fato é melhor, mas não tão melhor quanto eu imaginava. Com o brilho da tela nos mesmos 120 lux, a tela externa, eu gastei 6% de bateria durante uma hora de ligação, foi até mais do que usando a tela interna, meu, que inexplicável isso. Mas assisti uma hora de vídeo no YouTube gastou 7%, menos do que os 11% com a tela interna, mas ainda assim um consumo bastante alto. Gravar um vídeo de 10 minutos gastou os mesmos 3% e navegar no GPS com o Google Maps durante uma hora gastou 5%. Aqui o consumo foi bom. Então usar a tela externa com mais frequência, de uma forma mesclada com a tela interna, vai melhorar a bateria, mas ainda assim acredito que ela não vai durar o dia inteiro. Quanto às câmeras, temos aqui basicamente os mesmos sensores principais da geração anterior. São duas lentes de 12 megapixels, a principal tem abertura de 1.8 e temos uma ultra-wide com ângulo de visão de 123 graus e abertura de 2.2. Ele traz uma câmera interna de 10 megapixels, porém a abertura está um pouco melhor nessa geração de 2.2. É uma câmera que também traz um ângulo mais aberto, de 23mm contra 26mm da geração anterior. Então você percebe quando vai fazer selfies que ela consegue capturar mais objetos porque ela está um pouco mais aberta. Nessa geração, a câmera principal consegue filmar em até 4K 60, como na anterior, porém desta vez temos o HDR10 Plus habilitado. Funciona para a câmera principal e também para a interna, mas a ultra-wide só consegue gravar em até 4K 30 quadros, seja com HDR habilitado ou desabilitado. Também traz vídeo em retrato em resolução 4K contra o Full HD da geração anterior. Temos o modo retrato para fotos e para vídeos, modo profissional para fotos e para vídeos, modo noturno para todas as lentes. Ele vem com câmera lenta, super câmera lenta, time-lapse e o modo HDR aqui é automático para todas as lentes, inclusive quando você está utilizando o modo retrato. O modo de visão do diretor, que filma com várias câmeras simultaneamente, também agora é possível utilizar em 4K contra o Full HD da geração anterior. Então as câmeras estão mais poderosas nessa geração, mas infelizmente ainda estão um passo atrás quando a gente compara com as câmeras da família S23, que conseguem entregar resultados ainda melhores. E aqui mostrando o áudio, que é estéreo, sai pelos dois alto-falantes, tanto na parte superior quanto na superior. Para suporte ao Dolby Atmos, a qualidade aqui é excelente. E aqui temos a tela dobrável, rodando vídeos em HDR10+, a qualidade é excelente, os ângulos de visão também, as cores são vibrantes. Temos aqui um display de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e a câmera frontal de 10 megapixels fica aqui em um pequeno furo na tela. Bom galera, o Galaxy Flip 5 continua sendo um smartphone dobrável e excelente. Nessa geração, além de estar mais poderoso, com melhor desempenho, com câmeras aprimoradas, temos aqui a sua tela externa que realmente está fantástica. Não é perfeita, porque conforme eu já falei para vocês, não é possível utilizar muitos aplicativos de terceiros aqui na tela externa. Somente alguns deles trazem suporte. Espero que a Samsung melhore isso, traga um suporte melhorado e até de preferência habilite a opção de você utilizar qualquer aplicativo aqui na tela externa, mesmo que seja via Labs, mas que tenha essa opção para a gente poder explorar melhor. Como pontos negativos, temos ainda a falta do Dex, que é inexplicável, porque o aparelho é muito poderoso. Acredito que as câmeras poderiam ter evoluído mais nessa geração e se aproximado mais ao Z Fold 5 e também à família S23. Mas a maior crítica vai mesmo para a questão da bateria, que não aumentou de capacidade e a diferença em relação ao Z Flip 4 é muito pequena. Temos praticamente um empate técnico aqui usando a bateria do Z Flip 5. E o pior, mesmo com a tela externa, o consumo melhorou, mas não foi tanto quanto imaginava, esperava uma performance melhor de bateria utilizando somente a tela externa. Se você usar o aparelho de forma mesclada com a tela interna e externa, você vai ter um ganho de bateria, mas ele não é tão grande assim quanto imaginava. Em relação aos preços, o aparelho foi lançado aqui no Brasil por R$ 7.999. A gente sabe que o preço de lançamento sempre é muito alto, já é possível encontrar o aparelho ali na faixa dos R$ 6.000 e a tendência é de que ele fique ainda mais barato. Lembrando que ele traz a vantagem de quase sempre ser encontrado nessa faixa de R$ 6.000 com 512 GB de armazenamento e quando a versão com o 2.5.6 se popularizar, é possível que a gente encontre ele até ali na faixa dos R$ 4.000 ou R$ 5.000. E o Z Flip 4, para quem quer muito um dobrável, mas não tem essa grana toda, é uma ótima segunda opção, já que é possível encontrar o aparelho até próximo dos R$ 3.500. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se para o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!